A primeira a ser criada foi a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, em 1996. A caçula é a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, em 2005. E entre elas, outras oito, Agências Nacionais de Telecomunicações, ANATEL, do Petróleo, ANP, de Vigilância Sanitária, ANVISA, de Saúde Suplementar, ANS, de Águas, ANA, de Transportes Serrestres, ANTT, de Transportes Aquaviários, ANTAC, e a de Cinema, ANSINE. O comum entre todas elas, a defesa do consumidor. Mas o alcance é muito maior. Na terra, na água ou no ar, seja qual for o serviço utilizado, sempre vai haver uma relação entre o usuário e o investidor. E as agências reguladoras estão aí para fazer esse meio campo. Sua principal função é buscar um setor privado a serviço do público, de forma transparente e economicamente viável para ambas as partes. E é justamente sobre o funcionamento das agências reguladoras que nós conversamos agora com o professor de Economia da Universidade de Brasília, Paulo César Coutinho, e com o consultor legislativo do Senado, Vitor Marcel Pinheiro. Em primeiro lugar, obrigado pela vinda de vocês. Professor Coutinho, queria começar inicialmente pelo básico. Antes de a gente falar de mudanças na lei, eu gostaria de saber por que um país precisa de agências reguladoras e se as que nós temos hoje efetivamente estão cumprindo o seu papel. Bem, a necessidade de agências reguladoras está associada com o processo de privatização. Quando você tem setores na economia que eles apresentam problemas muito peculiares, são basicamente de dois tipos. Um é quando o setor é naturalmente um monopólio, ou com muito poucas empresas atuando nele. Nessas situações você tem muito risco de abuso de poder econômico, de preços exorbitantes, de qualidade insuficiente. Diversos problemas associados à prestação desse serviço. E geralmente são serviços de grande importância para a sociedade, como telefonia, eletricidade, saneamento. E o outro grande problema que existe é o problema de externalidade, que é quando, por exemplo, uma fábrica joga os seus dejetos no rio, prejudicando a qualidade de vida da cidade. Então, esse tipo de problema, que é um problema que é muito presente em diversas formas na sociedade, geralmente atuando sobre o meio ambiente, mas também na área da saúde. Aí a economia privada, livre, ela não resolve esses problemas sozinha. Então, a solução que é dada, ou é o Estado provendo diretamente esses serviços, e que a gente conhece os problemas quando o Estado fornece os serviços, o problema de eficiência, de uso político, objetivos políticos, em vez dos objetivos sociais, de longo prazo da sociedade. E, quando você privatiza, aí você tem que ter o Estado para garantir que esses serviços sejam providos para a sociedade com a qualidade e eficiência exigida. Regular, né? Regular, exatamente. O consumidor e o empresário que está investindo naquele serviço. É, ele tem que buscar que aquele serviço seja provido, maximizando o bem-estar da coletividade como um todo. E, certamente, as empresas, por si só, não estão muito preocupadas com esse tipo de resultado. Agora, úteis elas são, mas estão cumprindo o papel? Bom, há necessidade de melhorar. Elas estão cumprindo parcialmente, deficientemente. O que não está indo bem? Você tem... O processo é muito, às vezes, complexo. Você tem aqui no Brasil o TCU com um papel muito importante, um papel até atravessando as prerrogativas do regulador e tentando entrar no mérito das questões regulatórias. Você tem os ministérios com uma atuação muito forte ainda. O executivo ainda tem uma apresenta muito forte na atuação das agências. Nós tivemos o setor elétrico recentemente. É uma intervenção muito forte do executivo sobre o setor elétrico, com consequências extremamente graves, danosas para o desenvolvimento do setor. E você tem muita judicialização do processo regulatório que é extremamente custoso. Por exemplo, na Inglaterra, eu estive lá, logo no começo do processo regulatório, em 97, junto com uma missão com a ANEL, nós estivemos conversando com reguladores na Inglaterra, na Suécia, na Alemanha, em diversos outros países na Europa. E na Inglaterra me chama muita atenção o fato que o regulador me falou o seguinte, olha, nós temos aqui uns 15 anos de experiência e apenas uma vez houve recurso para a justiça. E esse recurso foi negado. De forma que não existe nenhum estímulo, não existe muita esperança de você conseguir liminares e decisões na justiça que vão contra as decisões da agência. Obviamente, as decisões da agência também, elas são muito bem embasadas, né? Porque, obviamente, a justiça não está do lado da agência por simpatia, né? Então, esse processo de judiciação no Brasil é muito presente, muito prevalente. E isso aí é muito custoso. Então, todos esses problemas adicionados com o fato de que muitas indicações são políticas, né? E a agência tem que ter uma preocupação de longo prazo e nunca uma preocupação de curto prazo de atingir objetivos visando próximas eleições que geralmente os políticos estão preocupados. Ok, professor. Eu queria agora ver com o consultor Vitor essa questão, quer dizer, as agências são úteis, agora elas têm problemas. E você trabalhou diretamente na construção, no aperfeiçoamento desse projeto de lei, é o 52-2013, que foi aprovado no Senado pela relatora Simone Tebbit, a senadora Simone Tebbit, e que foi aprovado no Senado e que agora está na Câmara dos Deputados e você trabalhou nesse projeto. O que você poderia falar sobre esse marco regulatório que está se criando para as agências reguladoras? Qual a importância disso? Bom, como o professor acabou de colocar, os desafios são imensos. A gente reconhece que as agências avançaram no modelo regulatório brasileiro, nessa atividade de criação de normas jurídicas para assegurar que o cidadão tenha acesso a bens com a celeridade, com a eficiência, com o tratamento adequado, mas temos ainda muitos a avançar. Alguns pontos que eu destaco do projeto fazendo até gancho, que o professor colocou, por exemplo, a questão do aparelhamento das agências reguladoras. O modelo atual do presidente da República é o modelo federal. O presidente da República indicando os dirigentes com uma sabatira no Senado. O que se pensou no projeto para aperfeiçoar esse modelo? Que exista, como existe em outros países, na própria Inglaterra, Portugal, Chile, uma seleção prévia de pessoas. Uma comissão que vai selecionar publicamente interessados, que vão se apresentar, vão apresentar seus currículos, não é um concurso público, mas é uma seleção de caráter público, para que aí sim o presidente da República tome sua decisão mais bem informada. Uma lista triplice? Uma lista triplice. Isso que nós vislumbramos e foi aprovado pelo Senado. Então, a ideia é de, vamos dizer assim, publicizar, dar mais transparência a esse processo de escolha dos dirigentes para evitar esses riscos de aparelhamento. Um outro ponto que nós temos hoje no Brasil, mais ou menos em vigor, um ponto da regulação que tenta se aperfeiçoar nesse projeto, é a questão da chamada da análise de impacto regulatório. Infelizmente, nós observamos que em alguns casos, algumas decisões das agências são tomadas sem o embasamento empírico, até mesmo teórico, necessário. Se imaginou no projeto, estabelecer regras mínimas para todas as agências federais, para que elas respeitem quando tomarem suas decisões. Que elas tenham os dados, que elas divulguem esses dados, com base nos quais elas vão tomar a decisão, que elas ouçam a população como um todo. Um dos pontos que nós trabalhamos no projeto foi a ideia de permitir que o cidadão participe efetivamente. O cidadão, as empresas, as organizações não governamentais, participem do dia a dia da construção dessas normas jurídicas pelas agências. Então, a ideia é permitir que as pessoas apresentem as suas sugestões e que as agências reajam a elas. Atualmente, nós temos que... Boa parte das agências tem esse processo de análise de impacto regulatório, só que cada uma faz do seu jeito, sem regras uniformes. Tem algumas que não fazem. E algumas críticas que nós colhemos de pessoas da área é que muitas vezes essa análise é pró-forma. Ela simplesmente... Já se tem uma ideia do que se quer fazer, os dados estão mais ou menos prontos, independentemente de sugestões ou não, a norma vai ser editada. Deixa eu te falar, então, no caso aí dessa análise do impacto regulatório, eu poderia te dar um exemplo do caso. Se uma agência quiser limitar a internet, ela teria que ter uma análise perfeita, uma análise profunda, para que aquela decisão possa ser tomada. E que os consumidores, que o investidor que está atuando naquela área, possa, então, compreender o que está sendo feito. Mais ou menos isso? Além de compreender, mais importante, talvez, é participar. Compreender vem no segundo momento, no momento que a norma está posta. Mas a análise de impacto regulatório, ela tem, primeiro, informar a agência, claro, colher dados, mas possibilitar que o cidadão, as empresas, enfim, a sociedade como um todo, participe desse processo. Porque hoje nós observamos algo mais unilateral. E a tentativa é mudar isso. Professor, esse impacto, aí é importante essa decisão dentro do projeto? Ah, é. A análise de impacto regulatório é muito importante e é uma prática que está sendo disseminada no mundo inteiro. O Brasil está até um pouco atrasado com relação a isso. Mas essa análise de impacto garante que você tem ideia de quais vão ser as consequências daquela decisão e com a participação da sociedade na consulta pública, ou mesmo na audiência pública, essas consequências vão ser mensuradas e avaliadas de forma que a decisão final seja ou consensual ou pelo menos uma decisão com bastante respaldo da sociedade. Na questão da lista da tríplice, você ter a possibilidade de ser um pesquisador, um profissional liberal, ali dentro da lista da tríplice, é uma novidade interessante. Bom, isso você já podia ser antes, não havia necessidade de você ser do quadro das agências, senão havia necessidade de você ser político para você ser da agência. A ideia é que vocês sejam profissionais gabaritados para essas posições. E ocorre receita? Eu diria que uma boa parte dos dirigentes são escolhidos dessa forma. Você tem pessoas que são ou ligadas a empresas há muito tempo, advogados, engenheiros, médicos, dependendo da agência, economistas, contadores, e que estão associados àquela atividade há muito tempo, ou do quadro público, ou nos ministérios, na própria agência, ou em outros órgãos do governo. Só que a escolha não era muito dirigida. Existia muita liberdade de escolha pelo presidente da pessoa. A gente vai dar um pequeno intervalo e a gente volta já falando sobre a agência reguladora, sobre o poder do consumidor e a questão da autonomia das agências reguladoras. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Entrevistas. Nosso tema, agências reguladoras. Um assunto que interessa a qualquer brasileiro e a qualquer investidor. Quem consome, quem produz, acaba de uma maneira ou de outra interagindo aí com as agências reguladoras. Você que viaja, que usa telefone, internet, enfim, uma gama de serviços. Consultor, eu gostaria de saber justamente essa questão do equilíbrio. Como é que esse projeto que foi aprovado com a relatoria da senadora Simone Tebet, e que agora está na Câmara dos Deputados, como é que esse projeto, ele pode dar a segurança jurídica que se espera, que o investidor que atua em determinado serviço está atuando ali e também dá segurança para quem consome aquele produto e serviço. O projeto, ele dá essa segurança jurídica? É, como você pontuou, uma das grandes preocupações aqui do Senado foi essa, de justamente aperfeiçoar o mecanismo para garantir estabilidade, previsibilidade e segurança jurídica, como você está mencionando. Diria que diversos pontos do projeto caminham nesse sentido. Não há um único ponto que trata disso. Como nós acabamos de comentar, a análise de impacto regulatório é uma delas. Você só vai ter mudanças significativas das regras do jogo, econômico, vamos dizer assim, com análise de dados, com participação social. Então, destacar esse que é um ponto muito importante. Outros pontos que tocam na segurança jurídica. Por exemplo, articulação das agências entre si com outros órgãos do governo federal e com agências estaduais e municipais. Nós tivemos relatos aqui no Senado de conflitos entre agências, de regulações, um empresário que numa situação tem que cumprir uma norma, em outra situação tem que cumprir outra exigência conflitante com ela. Tem casos, enfim, pitorescos sobre isso que nós escolhemos aqui. Então, a ideia foi fazer uma harmonização da atuação das agências, que elas possam dialogar no primeiro momento entre si, eventualmente até editar normas conjuntas para que o empresário tenha mais segurança, mais previsibilidade e uniformidade daquilo que é exigido dele. Do ponto de vista do consumidor, também é prevista a articulação das agências com os órgãos de defesa do consumidor, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Temos o fortalecimento das chamadas ouvidorias, que já existem na maior parte das agências, mas tem seu regime jurídico fortalecido. Uma pessoa responsável pela, vamos dizer assim, como se fosse um ombudsman da agência. Uma pessoa que recebe denúncias, que faz apurações independentes do corpo diretivo da agência, que vai receber essas demandas, essas sugestões da sociedade para que sejam feitas formulações da atuação da agência. Então, formas de o cidadão reclamar, sugerir, participar do dia a dia da agência para além daquele momento inicial de formulação da norma. Como a norma está sendo aplicada, como ela está sendo executada, para que o cidadão possa participar desses momentos também. Eu queria fazer uma justiça aqui, que eu falei sempre da relatora Simone Tevitt, não falei do autor do projeto, que é o senador Eunício Oliveira. Está aí o registrado. E, professor, voltando aí à questão do marco regulatório. É importante, para quem quer investir no país, ter essa segurança. Ah, com certeza, porque são investimentos cujo retorno vai se dar em 20, 30 anos. Se você não tiver segurança de que as regras são estáveis, que você pode fazer previsões com a certa segurança, dificilmente você atrai investidores importantes. Estamos falando de bilhões de reais. Você está falando de bilhões, bilhões. Setor elétrico, setor de portuário, setor de saneamento, são investimentos muito vultuosos que são feitos no início do processo. Você tem que construir toda a rede de eletricidade, ou portuária, ou saneamento, ou telefonia, e por aí afora, antes de você começar a oferecer o serviço. Então, você geralmente faz quase todo investimento. Nos três primeiros anos, a receita vai começar no quarto ano em diante. E você só vai recuperar esse capital depois de décadas. Se você não tiver estabilidade, você não atrai investidores. E a gente sabe que as agências reguladoras não são órgãos de defesa do consumidor. Nós temos os PROCONs para isso. E aí, como é que o consumidor está nessa, em toda essa questão das agências reguladoras? Como é que ele interage com ela? Como é que a agência reguladora pode respeitar o direito do consumidor? Bom, você tem a participação da sociedade que está fortalecida nesse projeto de lei do Senado, onde a atuação dos consumidores é até subsidiada, eu achei até bastante amplamente. Quando você tem instituições com mais de três anos, as agências até devem apoiar o financiamento da participação de especialistas representando essas instituições, então você aumentou muito a participação da sociedade no processo decisório. E, obviamente, a agência é um órgão de Estado. E como órgão de Estado, ela não representa os interesses da indústria, nem os interesses dos consumidores, mas deve representar os interesses do país. E aí você não deve estar nem puxar a sardinha demais para um lado nem para o outro. Vitor, questão da autonomia financeira dessas agências. Como é que o projeto trabalha isso? O projeto caminhou no sentido de dar mais independência para as agências no momento de formulação dos seus orçamentos. Como funciona hoje? A agência faz sua proposta de orçamento, quanto ela vai gastar no ano seguinte, caminha para um ministério ao qual ela está vinculada, dependendo da área da agência. Este ministério vai discutir com a Presidência da República, com o Ministério do Planejamento, os recursos que serão destinados à agência no próximo ano. O projeto tentou caminhar no sentido de eliminar essa etapa intermediária, vamos dizer assim, de que a agência formule sua proposta e dialogue diretamente com a Presidência da República, diretamente com o Ministério do Planejamento, nessa tentativa de fortalecer, do ponto de vista orçamentário, a autonomia das agências. também tem outros pontos em que o projeto fortalece o dia a dia das agências. Nós observamos que na prática, às vezes, questões mais comezinhas do dia a dia das agências tinham, vamos dizer assim, traves burocráticos. Por exemplo, um dirigente de uma agência vai participar de uma reunião internacional em outro país sobre aquele setor regulado. Tinha que ter autorização do ministro respectivo, uma burocracia no ministério ao qual ela está vinculada, tudo isso está sendo retirado no projeto, tendo que ser simplificado para agilizar o dia a dia administrativo, financeiro das agências. Então, a gente espera que, uma vez aprovado na Câmara, enfim, sancionado o projeto, a autonomia seja fortalecida, seja fortalecida das agências. Professor, um comentário seu sobre a questão da autonomia financeira? Bom, eu acredito que essa alteração, proposta no projeto de lei, ela vai dar celeridade ao processo orçamentário. Agora, quanto ao impacto em termos de, da independência orçamentária à agência, eu não vejo progresso nenhum. As agências, quando elas foram criadas, foram previstos receitas diretamente associadas a ela. Então, na conta de energia elétrica, por exemplo, você paga 0,5% para financiar as atividades da agência. Então, você já previa receita para a agência e ela, então, tinha o seu orçamento lá baseado nessa receita prevista que dá para você prever com uma certa segurança porque esses setores, a demanda não é muito variável. Ninguém vai deixar de usar energia elétrica porque ela ficou um pouquinho mais cara ou vai usar mais porque ela ficou um pouquinho mais barata. Então, isso daí foi retirado. O governo resolveu poder contingenciar o uso desses recursos. Esse poder continua. Então, as agências continuam sujeitas a que o seu orçamento seja, no fundo, definido pelo Executivo. Então, ela vai continuar com as suas ações voltadas a não desagradar o Executivo para não sofrer penalizações pecuniárias nas suas atividades. Quanto a essa questão de você passar a negociação do orçamento diretamente ao planejamento, eu acho que dá celeridade, mas talvez enfraqueça até a agência porque quando a agência vai junto com o Ministério, ela me parece que tem mais força de negociação junto ao planejamento para defender o seu orçamento. Quando a agência vai sozinha junto ao Ministério do Planejamento e não é um outro órgão, não é um outro ministério, é um órgão, não é externo, mas não é uma lida direta da União. Então, eu vejo que pode ser até que a agência saia mais enfraquecida com essa nova legislação em termos orçamentários. Professor, a gente já está chegando ao final. uma avaliação sua do que a gente pode esperar das agências reguladoras em 2017. Em 2017, eu acho que essas coisas são de muito longo prazo, está certo? Em 2017, eu acho que a gente vai ter as coisas muito parecidas com a situação de hoje. As agências estão começando a desenvolver as metodologias de avaliação de impacto regulatório, elas estão ainda no processo de construção desse conhecimento, eles vão começar a ser usados efetivamente daqui a dois, três anos. Então, eu acho que a gente vai ter mais do mesmo até que essa lei, esse projeto se transforme em lei e essas alterações que eu acho que a maior parte delas tenham consequências benéficas para o setor. Então, eu acredito que essas mudanças vão ter efeito não no ano 2017, mas em 2019, 2020. Vitor, é isso mesmo? Mais do mesmo e com esperança para longo prazo? É, enquanto nós conhecemos o processo legislativo, ele naturalmente é demorado, porque justamente talvez seja o locus onde tem mais participação social. Nós tivemos centenas de sugestões em relação a esse projeto só aqui no Senado. Está indo para a Câmara agora no final deste ano. Então, a ideia de que ele também tenha uma ampla discussão na Câmara, eventualmente volte ao Senado e aí vá a sanção presidencial. Então, eu acho que no curtíssimo prazo, um ano, 2017, a tendência, eu acredito, do ponto de vista de regime jurídico, é termos pequenos incrementos, pequenos incrementos. Em conversas com o governo federal, eles têm algumas possibilidades de alteração do regime jurídico por decreto presidencial que estão sendo estudados. Essa é a informação que eu tive. Mas, como o professor colocou, do ponto de vista macro, a tendência, pelo menos no curtíssimo prazo, é permanecer, sim. Ok. Então, vamos aguardar aí ao longo do ano e dos próximos também. Queria agradecer a presença de vocês aqui. E o programa Entrevistas fica por aqui. Eu conversei com o consultor legislativo do Senado, Vitor Marcel Pinheiro, e o professor de Economia da Universidade de Brasília, Paulo César Coutinho, sobre as agências reguladoras e da criação de um marco regulatório para o melhor funcionamento de cada uma delas. Se você tiver críticas ou sugestões, ligue de graça para o Alô Senado. O número é 0800-61-2211. Para ver este ou outros programas da TV Senado, acesse o nosso site, senado.leg.br.tv. Obrigado pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto